Olá pessoal, eu sou Cláudia Maria, professora de tricô e crochê. Vamos fazer esse lindo colete em crochê, olha, super fácil de fazer e bem rápido. Se você gostou, deixa o seu joinha, compartilha com as amigas, aproveita que está aqui no canal para se inscrever, dá um toque no sininho para você receber os próximos vídeos. Então, vamos lá conferir a lista de materiais para dar início a essa linda peça. Para fazer esse colete, eu vou utilizar três novelos do fio Batique da Círculo na cor 99,78, agulha para crochê 4 mm, agulha para tapeçaria e a tesoura. Eu vou iniciar pela cava, bem abaixo do braço. Vou fazer o anel mágico. Então, eu coloco, olha, a pontinha sobre a palma da mão, enrolo nos dois dedos, puxo o fio e faço as três correntinhas. Três correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Dois. Mais duas correntinhas, mais dois pontos altos. Vou fazer um bloquinho de quatro pontos, assim, quatro pontos de dois, tá? Então, vai ficar, olha, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Duas correntinhas, dois pontos altos, tá? Quatro vezes. Cheguei no final da carreira. Eu faço duas correntinhas e fecho a carreira, entrando na terceira correntinha do início. Fechei. Essa vai ser a única carreira que eu vou fechar, tá? Depois, não vamos fechar mais carreira. Eu entro dentro desse primeiro espaço, prendo no baixíssimo e faço quatro correntinhas. E dois pontos altos dentro desse espaço. Formando assim, ó, um leque pela metade, tá? Agora, ponto alto sobre ponto alto. São dois. E nesse espaço, eu faço o leque completo. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E dois pontos altos. Todo dentro do mesmo espaço. Agora, olha, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu faço outro leque. E chegando no final, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui, olha, no final, eu tenho esse último espaço que é pra eu fazer o leque. Que eu vou fazer o leque pela metade. Fiz dois pontos altos sobre dois pontos altos. Agora, eu faço dois pontos altos dentro desse espaço. Uma correntinha. E mais um ponto alto. Não vou fechar a carreira, olha. Aqui, nós vamos ter o início da cava, tá? Agora, eu vou virar o meu trabalho. Entro dentro desse espaço. Inicio quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. E aqui, dois pontos altos dentro desse espaço da carreira anterior. Agora, eu vou, olha. Ponto alto sobre ponto alto. Até eu chegar lá no leque. Tô chegando aqui, olha, no leque. Você vai até o último ponto alto, tá? Olha, até o último. E aqui, eu faço o leque normal. Dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo espaço. E sigo ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu faço o leque normal. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui, eu vou mostrar como eu vou finalizar essa carreira. Então, vamos lá. Olha, cheguei aqui no último ponto alto. E eu tenho esse, essa abertura aqui. Então, eu vou fazer dois pontos altos. Dentro desse espaço. Uma correntinha. E mais um ponto alto somente. Tá? Olha, vai ficar desse jeito. Então, agora, nós vamos repetir as carreiras. São carreiras de ida e volta. Viro o meu trabalho, entro nesse espaço. Faço as três correntinhas. As quatro correntinhas. E dois pontos altos aqui dentro. Um. Dois. Agora, eu sigo ponto alto sobre ponto alto. Até eu chegar no leque. Faço o leque normal. Ponto alto sobre ponto alto. E o leque. E finalizo sempre aqui a carreira com dois pontos altos. Uma correntinha e um ponto alto. Viro o meu trabalho e continuo dessa maneira. Quatro correntinhas. Dois pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Eu vou repetir essas carreiras de ida e volta dez vezes. Contando desde a primeira que eu fechei, tá? Então, eu tenho, olha, uma, duas, três e tô fazendo a quarta. Vou fazer dez carreiras iguais e já volto. Tenho aqui as dez carreiras prontas e fica dessa maneira, olha. Já tenho aqui o início da cava, tá? Agora, eu vou fazer vinte correntinhas pra eu chegar até a altura do meu ombro. Você mede em você, ou pra quem você tá fazendo, se vinte correntinhas vai ser o suficiente. Então, eu vou fazer, olha, o fio tá parado aqui, vou fazer as vinte correntinhas. Já tenho aqui, olha, as vinte correntinhas. Agora, eu vou fazer três pra eu poder virar. E venho, olha, na quarta correntinha. E vou fazer ponto alto. Vou fazer um ponto alto pra cada correntinha. Cheguei, olha, na última correntinha. Então, eu tenho aqui, olha, vinte e um pontos altos contando as três correntinhas que eu fiz pra virar, tá? Agora, eu venho aqui, olha, onde eu tenho a correntinha, eu faço um ponto e venho, ó, ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu não tenho mais aumentos, olha, eu desço reto, venho ponto alto sobre ponto alto. Aqui, eu continuo com o leque, que eu preciso aumentar a minha largura e o comprimento, tá? E sigo. Chegando aqui, olha, eu preciso ter as vinte correntinhas pra eu continuar a carreira. Porque se eu parar aqui, eu vou ficar com uma carreira a menos, tá? Então, eu pego, olha, a pontinha do novelo, ou de fora, ou de outro novelo. Novelo, prendo aqui, olha, eu já deixo pronto as vinte correntinhas. Só que desse lado, eu vou fazer vinte e uma pra eu ter também vinte e um pontos, tá? Então, vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, vou até vinte e uma, tá bom? E corto o fio e continuo com essa carreira. Mas eu vou mostrando, ok? Então, aqui, olha, eu fiz vinte e uma correntinhas, cortei o fio e encerro. Só pra que fique pronto. Agora, as correntinhas que eu vou seguir com essa carreira e subir aqui também fazendo os pontos altos, tá? Então, eu vou fazer essa carreira e volto mostrar. Quero mostrar pra vocês, olha, como fica, né? Aqui, ó, que eu subi sobre as correntinhas, do outro lado também. Então, você tem que contar, olha, daqui desse leque, a mesma quantidade de pontos dos dois lados, as duas laterais, tá? Agora, eu vou fazer mais uma carreira de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto, inicio aqui, olha, com as três correntinhas. E venho ponto alto sobre ponto alto. E lá no cantinho, eu continuo fazendo o leque, tá bom? Então, vou repetir essa carreira de pontos altos. Finalizei essa carreira, olha, eu vim até o último ponto, tá? Agora, pra eu virar, eu vou fazer quatro correntinhas. E vamos fazer uma carreira de redinha. Então, eu venho, ó, pulo o primeiro ponto, venho no segundo, faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, um ponto alto. Uma correntinha. E vou, olha, vou fazer toda a carreira. E lá no final, nos cantos, eu faço o leque também nessa carreira de redinha, tá? Vou fazer essa carreira e volto mostrar pra vocês. Finalizei essa carreira de pontos vazado. E aqui no cantinho, olha, eu fiz até o último ponto vazado e o leque normal, tá? Agora, a próxima carreira, eu vou fazer as três correntinhas. Entro dentro desse espaço e vou fazer o ponto pipoca. Três pontos altos. Aí, eu solto a argolinha. Entro aqui, olha, no primeiro ponto. E puxo. E fecho o ponto. Em cima do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto, outra pipoca. Com três pontos altos. Dois. Três pontos altos. Solto a minha argolinha. Entro aqui, ó, no primeiro ponto alto. Puxo a minha argolinha. E fecho o ponto. Ponto alto sobre ponto alto. E assim, eu sigo. Hora que eu tiver lá no cantinho, eu mostro pra vocês. Cheguei aqui, olha, no último espaço e fiz a pipoca. Pra eu chegar aqui, olha, no leque, eu vou fazer, olha, mais um ponto alto, porque eu fiz a pipoca, um ponto alto. Aí, eu faço mais um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior, e faço o leque. Dois pontos altos. Duas correntinhas. E mais dois pontos altos no mesmo lugar. Formando assim o leque. Aí, eu venho, olha, desse lado, vou fazer dois pontos altos sobre os pontos altos do leque da carreira anterior. Faço os dois pontos altos, e sigo com a pipoca. Com três pontos altos. Todos dentro desse espaço. Solto a minha argolinha. Fecho aqui a pipoca. E sigo. Aqui no outro cantinho, eu vou fazer a mesma coisa, tá? E finalizo a carreira. Finalizei a carreira das pipocas. Agora, eu vou virar e vou fazer mais uma carreira de pontos abertos. Quatro correntinhas. Viro o meu trabalho. E venho, ó, ponto alto sobre ponto alto. Pulando assim a pipoca. Uma correntinha. Pulo a pipoca. Venho sobre o ponto alto. E ponto alto, olha. Uma correntinha. Aqui eu tenho a pipoca, olha. E aqui eu tenho o ponto alto. Que eu fiz entre uma pipoca e a outra. E entro aqui e faço a pipoca. Vou fazer, olha. Essa carreira de pontos altos, tá? Separado por uma correntinha. E aí, eu vou fazer. Aí, vai ficar com duas carreiras abertas, ok? Então, vamos lá. Finalizei a carreira, olha, de pontos abertos. Agora, eu vou fazer três correntinhas. Vou virar meu trabalho. E venho, olha. Um ponto alto dentro desse espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto da carreira anterior. Um ponto alto dentro do espaço. E um ponto alto sobre o ponto alto. Fazendo assim, olha. Uma carreira toda de pontos altos, tá? Olha, vai ficar dessa maneira, olha. E aí, eu vou repetir depois, mais duas carreiras de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. Carreira de ida e volta. Então, eu vou ter três carreiras de pontos altos. Pra eu voltar novamente nesse ponto da pipoca, tá bom? Mas vamos lá. Vou fazer aqui as três carreiras de pontos altos. E volto mostrar pra vocês. Já fiz as três carreiras de pontos altos. Agora, eu vou repetir essa carreira de aberto, a pipoca, aberto. E mais três carreiras de pontos altos, tá? Então, aqui, ó. Virando o trabalho, você já faz quatro correntinhas. Pula um ponto, vai no próximo. Uma correntinha, pulo um da base, um ponto alto. Chegando aqui no canto, você vai fazer o leque, olha, normalmente, tá? Vem até o último ponto com o ponto aberto e faz o leque normal, tá? Depois, você volta fazendo as pipocas. Aqui dentro do espaço, mais uma carreira de aberto e as três carreiras de pontos altos. Aí, já vai estar pronto um lado do seu colete. Eu vou fazer e mostro pra vocês. Já fiz, olha, já cortei o fio. Tá vendo? Olha. Mostrei pra vocês, eu tava parada aqui. Aqui, eu fiz ponto aberto, as pipoca, ponto aberto e três carreiras. Aqui, já deu a largura da minha frente, tá? E olha como ele fica bem largo e o comprimento também. Já deu pra mim o comprimento. Se pra você ainda ficou curto ou ficou estreito, ficou justo, pode repetir mais carreiras. Ou somente carreira de pontos altos, ou repetir mais um, umas carreiras de pipoca. Aí, fica a questão de gosto, tá? Eu faria mais carreiras de pontos altos, pra dar a largura e o comprimento, tá? Agora, eu vou iniciar o outro lado, tudo igual, iniciando aqui. E fazer tudo igual, a quantidade de carreiras, tudo certinho. E volto pra gente fazer a montagem. Já fiz, olha, o outro lado, tudo certinho. Com a mesma quantidade de pontos e a mesma largura. Então, agora, vamos na montagem. Primeiramente, eu vou unir aqui, olha, a parte das costas. Pode ser com agulha de crochê ou pode ser com agulha de tapeçaria. Eu vou com agulha de tapeçaria, tá bom? Então, vamos lá. Tô aqui, olha, com o fiozinho que eu cortei, coloquei na agulha de tapeçaria. E eu vou vir aqui, olha, de um lado, pego bem no meio da correntinha, tá? Do ponto alto, olha, bem no meio, de um lado e do outro. Aí, olha, vai ficar uma costura bem levinha e não grossa, tá? E aí, eu vou costurar toda a parte das costas. Ó, finalizei aqui a costura das costas, ficou bem bacana. Agora, eu vou costurar o ombro, só que assim, olha. Do lado da cava, eu marquei oito centímetros. Vai sobrar essa parte aqui na frente, tá? Que vai virar uma agulhinha. E vou costurar o outro lado também, do lado da cava, oito centímetros. Da mesma maneira que eu costurei as costas aqui, olha, peguei o fiozinho que tava já aqui à espera. E com agulha de tapeçaria, vamos fazer a costura. Pegando aqui, olha, no ponto alto de um lado e do outro. Procurando, olha, unir aqui os detalhes pra que fique certinho, tá bom? Ombros costurados, então, fica sobrando, olha, essa parte. E quando eu finalizei esse último lado, eu não cortei o fio. Porque agora, eu vou contornar o decote, a parte da frente, a barra, uma carreira de pontos baixos pra dar um acabamento, ok? Então, vamos lá. Eu tô parada aqui e venho, olha, pegando no ponto alto. E fazendo aqui um acabamento em pontos baixos. Vamos contornar todo o decote aqui da frente, das costas, laterais e a barra. Olha, ficar um acabamento bem bacana. Finalizei a carreira de pontos baixos, todo o contorno. Agora, olha, eu vou vir aqui na cava e vou fazer a mesma coisa, tá? Bem aqui, ó, abaixo, lá no início, eu vou prender o meu fiozinho. E vou fazer também a carreira de pontos baixos. Contornando assim, olha, toda a cava. Vou fazer as duas cava e já volto mostrar pra vocês. Finalizei aqui, olha, os acabamentos nas cavas. Olha como fica bem interessante essa dobra aqui do colete. E assim, olha, ficou pronto. Eu espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.